O que acontece é o seguinte, eu acho o seguinte, o Lula, o PT é formado por diferentes segmentos políticos. Ele não foi um partido formado por um grupo político definido. Por exemplo, o Lula e os sindicalistas são uma coisa. Sem eles, o PT nunca teria existido. A alma do PT, no certo sentido, do bloco clientista, pelo menos, são eles. Porque o Lula é o líder operário, o líder de massas. Os grupos de esquerda eram todos grupos raquíticos, do ponto de vista social. Por exemplo, aqui foi mencionada a PS. A PS, na época, tinha duas organizações que, inclusive, dirigiam o PT no começo. Era o AP e o MEP. Eles que dirigiam o PT. A direção do PT de São Paulo, que era o mais importante, era na mão deles. Era um grupo raquítico. Eles tinham mais organização do que o Lula, vamos dizer assim, militante. Mas eles não tinham força nenhuma em nenhum movimento social. Isso que era a realidade. Mas eles também, essa esquerda, participou. Depois participaram parlamentares burgueses também. Com outra perspectiva, o Suplicy. O Suplicy era um, não me lembro se ele era vereador, deputado estadual do PMDB, do MDB na época. Entraram vários parlamentares do MDB. Depois alguns perderam o cargo e tal, sumiram. O Lula, por exemplo, queria incorporar toda uma ala do MDB dentro do PT. Isso aí foi motivo de muita briga dentro do PT. Não só a gente era contra a base do PT e ele ajeitava esse pessoal. Totalmente. Então, quer dizer, formou-se um partido que era, digamos assim, uma frente única de vários setores. Onde os trabalhadores, desde o começo, não tinham um grande preço. Porque eles foram colocados à margem da organização formal do PT. Esse negócio de que o PT surgiu como partido operário, foi formado pelos trabalhadores, foi mito. Isso é um mito. O PT foi formado por organizações de esquerda diversas, parlamentares intelectuais burgueses e a burocracia sindicalista. É isso que deu, digamos assim, a organização e a iniciativa do PT foi toda deles. Nós, por exemplo, entramos no PT, não porque a gente achasse que o PT era um partido operário. A gente achava o seguinte, que na medida que uma liderança operária, tão importante quanto o Lula, lançar uma proposta e construir um partido de trabalhadores, você precisaria entrar aí e esgotar essa experiência. Fazer essa experiência na prática. Ou por uma política correta, falar então, vamos construir um partido de trabalhadores assim, com esse programa, etc. Então, a gente nunca achou que o PT fosse partido operário nem nada. Isso também é outro mito que a esquerda construiu. Bom, qual que era o objetivo do PT? Eu acho que no primeiro momento, os objetivos do PT, desses três blocos, eles eram não só confusos, como eles não tinham assim humanidade. Eles se unificaram, porque se vocês lêem o primeiro programa do PT, que foi aprovado em 1980, vocês vão ver que eles se unificaram em torno da ideia de que deve-se exigir a participação dos trabalhadores no Estado e de que é preciso ter uma política para a democracia. Vai ser um programa precário. A medida que eles foram intervindo, foram se organizando, foram entrando organizações, as organizações foram se definindo, o movimento precário foi avançando, foi se formando um programa. Que programa é esse? Como definir? São programas que é difícil que alguém define em algum lugar. Como definir? Você falou do programa democrático e popular do PT. Isso daí é uma segunda fase. Na primeira fase, o programa era democrático e vagamente socialista, entendeu? Mas eles perceberam que eles não tinham... O empate ideológico era muito forte, não só contra nós, mas entre as correntes todas. Então o que aconteceu? Eles em 1983, depois de várias idas de vida, formaram a articulação. É daí que vai surgir o mau projeto democrático popular. A articulação, que foi a coluna vertebral, foram eles que liquidaram a possibilidade do PT. A partir de 83. Foi o Lula, que é um empírico, que não tinha programa nenhum, que é uma pessoa que fica vendo o que está acontecendo, e aí ele lança uma proposta. Ele se apoiou, dentro da articulação, numa organização de esquerda que era muito importante, um lobby, na verdade, está certo? Que foi a base da dominação do PT. Vocês vão ver que isso aqui é muito importante pelo que é o PT hoje. Que organização que era essa? Essa organização se chamava ALM, antiga organização do Maio Guerra. Quem dirigia essa organização? Zé Dirceu. Eles, que era uma organização importante, eles constituíram uma base militante, burocrática, para a dominação. E eles lançaram a proposta do democrático popular. O que é esse democrático popular? Esse democrático popular é uma proposta requintada dos velhos grupos poquistas dos anos 70, da luta armada, que por sua vez tinham requintado as propostas do velho PCV, do stalinismo. Quer dizer, é um stalinismo programático, lógico, o PT não é stalinista. É um stalinismo ideológico e programático de terceira mão. Você entendeu? Porque democrático popular, na época, por exemplo, a gente comentou isso daí tudo. Democrático popular, o que é o democrático popular? O leste europeu, os países do leste europeu, eram democracias populares. Quer dizer, é uma ideologia tomada de empréstimo, para quem não tinha ideologia. Qual era o valor disso daí? Do ponto de vista do movimento operário, nenhum. Nada. Porque isso aí nunca existiu como fato político. Mas do ponto de vista interno, ajudou a dar coesão pela direção do PT e passar a próxima fase. Por exemplo, do democrático popular, eles passaram a frente popular, que é outra antiguidade da parafernália ideológica stalinista. Frente popular, democracia popular, governo democrático popular, tudo é stalinismo. É tudo ideologia stalinista. Bom, a hora que eles conseguiram consolidar a influência deles, eles foram para aquilo que era o mais natural. O que eles vão fazer? Não vão dar o voto do Estado, estabelecer um leste europeu no Brasil, uma tchecoslováquia brasileira. Não. Eles vão concorrer às eleições, vão deixar a burguesia entrar no partido e vão para a democracia tal como ela exista. Democracia do mundo real, você entendeu? Quer dizer, o democrático popular foi uma transição e serviu para dar coesão ao grupo dirigente. Montar a burocracia do PT, derrotar, ou seja, colocar cada um no seu lugar, porque derrotar é um modo de dizer. Por exemplo, a articulação teve que estabelecer uma supremacia também sobre a esquerda do PT, que disputava o comando com ela. Então, você fala assim, então é uma oposição. É, é uma oposição, mas se eles tivessem ganho em direção do PT, não daria a mesma coisa, basicamente. As diferenças eram pequenas, mas são diferenças que dizem respeito também a problemas internos dessas correntes. Então, a partir de 1989, quando se faz um acordo em torno da frente popular, o que a gente fez é o seguinte, essa ideologia serviu também para agrupar o restante da esquerda dentro do PT, que traz uma perspectiva definida. Quando eles falaram democrática popular, quando eles falaram frente popular, todos os grupos que eram oriundos do estadismo se agruparam para eles, caras do AP, AP, né, todos os grupos. Todo mundo se agruparia, PC do B, Sal, 2, se tiver definição. Quer dizer, ideologicamente fornecia uma cobertura ideal para todos esses grupos, entendeu? Os grupos trotskistas é que tiveram mais dificuldade de assimilar isso aí como fachada. Por exemplo, o PSPU ficou meio que numa saia justa para admitir o democrático popular. Então, obrigado a criticar e falar em socialismo. O PSPU, a decoração deles é socialista, tipo social-democrata, com frases social-democrata de esquerda. Não é democrático popular, ou seja, estadunidista. Mas, finalmente, todo mundo se enfileirou nesse negócio aí. Nós, por exemplo, nunca levamos a sério democrático popular, não, de combater a ofensão popular. A gente falava no governo operário, etc. Bom, a etapa última qual que é? É o governo atual do PT. Eles foram chegando nisso daí. Finalmente, já tinham cantado a bola, no Congresso do PT. O Congresso do PT é um momento chave. Inclusive, eu tenho um livro, são artigos que eu escrevi na época, eu me quis dizer, vou soltar. Sobre todo o debate do Congresso do PT. No Congresso do PT, eles colocaram o seguinte, é preciso ter um projeto de poder. Aí é que eles abriram o caminho para a última fase, que é chegar o poder em aliança com os setores da burguesia. E aí é que eles vão se encontrar. E aí é que eles vão se encontrar. E aí é que eles vão se encontrar.